Boa tarde a todos. É com grande satisfação que damos início a esse nosso encontro aqui, uma certa roda-viva. É a sala de eventos do IA. E, nos últimos tempos, nós temos usado essa sala como um lugar experimental, testando vários formatos, enfim. E esse é um formato que nós preparamos para esse momento, com a participação, enfim, para o IA. É um momento muito importante, uma vez que ele está se colocando à disposição de um convênio estabelecido entre a Universidade de Princeton e a USP, que abriga alguns grupos, e este é um dos grupos que estão nesse convênio. E a ideia é que o IA sirva como uma interface, um momento onde esses grupos planejam e organizam um evento aberto ao público. Vocês veem que é uma sala pequena, a gente está com a acomodação, uma lotação plena, tem gente de pé ali. Desculpe, mas acho que vai arrumar uma cadeira para você. E estamos assim, o que é importante, e só algumas dicas. Nós estamos online, então, esse encontro está sendo gravado, transmitido no tempo real. Ele fica, então, como um arquivo. Material adicional a esse encontro está no site, além do site do grupo. E aqueles que foram falar, depois, quando o debate for aberto, por favor, esperem o microfone chegar até vocês. E, por favor, também se apresentem, para que isso esteja documentado nesse registro. Eu vou passar, então, a palavra moderadora, a professora Líria Moritz Schwartz, que é professora do Departamento de Antropologia da FEFELESCH, e uma das responsáveis dessa organização, enfim, desse encontro. Ela atuou como pesquisadora nas universidades de Leiden, na Holanda, em Oxford, em Brown, em Colúmbia, em Princeton. Sendo lá em Princeton, uma global professor. Então, entre os seus principais temas de interesse, como pesquisadora, estão a identidade social, a escravidão, a etnicidade e construções simbólicas e magéticas. Eu desejo um belo trabalho a todos. Infelizmente, não vou poder ficar. Eu fui chamado para uma reunião lá embaixo, mas eu certamente vou ver o material depois com mais calma. E sejam bem-vindos, então, Rachel e Nick. Fala aqui. Aqui? Acho que está funcionando. Queria primeiro me desculpar, porque eu vou dar as costas a muitos de vocês aqui. É inevitável nessa situação, mas, enfim. Agradecer muito o apoio do IA, do Martin, que logo acolheu a nossa atividade. Queria dizer que esse painel, essa discussão é parte das atividades de um grupo chamado RACA, que nós fazemos um convênio entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Princeton. Da Universidade de São Paulo, alguns professores colaboram, vários deles estão aqui. O Antônio Sérgio Guimarães é um dos nossos líderes. Não está muito prestando atenção, mas a gente continua elogiando. A Nádia Guimarães, a Laura Moutinho, a Heloísa. Enfim, é uma atividade que nós estamos desenvolvendo. Então, é uma alegria poder contar com a presença de todos vocês. Antes de começar, eu queria dizer que nós, o professor Omar Ribeiro Tomaz, ele teve um problema de saúde sério na família, agora, nesse momento. Então, eu acabei de receber um SMS, ele lamenta muito, mas não vai poder participar. Então, eu vou fazer aqui, às vezes de apresentadora e moderadora. Enfim, eu não costumo ter muitas dificuldades de fazer questões, eu só vou ter mais tempo para fazer questões. O objetivo desse painel, como vocês devem ter lido, é tratar do tema da questão da raça, mas numa perspectiva comparada e tomando uma região que nós, aqui no Brasil, não temos muito costume de acionar para comparar, contrastar, estabelecer paralelos. Eu estou me referindo ao Caribe. Temos aqui dois grandes especialistas na área. E eu acho que a grande intenção é mostrar como vivemos um momento que, apesar da questão racial, enquanto tema biológico, científico, está ultrapassada. Todos sabemos que raça social, enfim, o conceito de raça social continua operante, é um conceito perverso, e trata-se de discutir a emergência do racismo após a raça, digamos assim. Eu gostaria de, então, apresentar os dois professores e depois passar a palavra a eles. O primeiro professor a falar é o professor Nick. Eu quero dizer que nós estamos tendo uma feliz convivência com eles nessa semana. Enfim, com direitos a muitas conversas, almoços e outras atividades, muita chuva e muita manifestação. Eu disse a eles, quando o Nick me escreveu perguntando se era um bom momento para vir a São Paulo, eu disse a ele que era o melhor momento para estar em São Paulo. Enfim, o professor Nick, ele recebeu, tem um PhD em Romance, Languages and Literature na área de francês, especialmente, e tem um minor em Brazilian and Portuguese, ambos from Harvard University. Então, ele, de alguma maneira, disse que não fala português, mas fala muito bem, entende também, vocês vão ver. Ele ensinou nas universidades de Aberdeen, Scotland, na Miami University, que fica em Ohio, Mellow Fellow at the Cornet University, Society for the Humanities, e é autor de uma série de livros, Caribbean Critique, Universal Emancipation, Voicing Memory, History and Subjectivity, French Caribbean Literature, The Haitian Revolution, e ontem ele nos falou sobre a questão da revolução no Haiti. Então, enfim, antes de apresentar a Rachel, acho que é melhor passar a palavra para o Nick e dizer que é uma alegria tê-la aqui conosco. Então, obrigada. Obrigado, Lili. É uma alegria para mim também e para vocês. Eu estou muito contente de estar aqui no Instituto também. Muito obrigado. infelizmente, eu acho que o meu português não é bastante bem. Eu vou falar em inglês, mas eu quero dizer que eu estou muito contente de estar aqui com vocês e de aprender também algumas coisas na discussão com vocês sobre a realidade aqui no Brasil desse fenômeno. E eu vou falar, então, um pouco sobre o caso do Haiti que é o que eu conheço melhor. Não é? So, I want to back up a little bit and give some historical background to lead up into the present, into this discussion about race and citizenship. Because I think that the Haitian case is particular, that there's a very particular history and development around that complex relationship between race, racism, anti-racism and citizenship. And that's what I want to present to you and describe that tradition as I see it a little bit and then open up the discussion around the present or the past as you like. And maybe the first thing I would say is that the problem of race I think is obviously very complex in Haiti in distinct ways. I think it's always been a very political problem. That is to say that as an existing problem and situation the responses to racism in Haiti have... ... 1804 and the independence in Haiti in 1804. I think the problem of race in Haiti has been a contestation, political and invention. And I think it's particularly fascinating to follow some of the elements in this invention trying to address ways to lidar com a questão da discriminação, da igualdade, do racismo e algumas das soluções originais que foram propostas. Eu gostaria de começar com uma citação rápida deste livro muito famoso que talvez vocês conheçam, C.L. James, o livro mais famoso e padrão de 1939 descrevendo a revolução haitiana em si mesma. e mais cedo, no começo do livro, James descreve a situação de incrível desigualdade e violência estrutural no sistema escravocrata em Sandomaine antes que a ilha fosse conhecida como Haiti. James diz, o código negro, o code noir, que existia desde Luís XIV, em 1685, autorizava o casamento entre brancos e escravos e que a cerimônia as liberava e as crianças e que dava direitos iguais aos negros e aos brancos. Mas, desde que a população branca aumentou, James disse, o San Domingo branca descartou a convenção e vendeu ou escravizou as suas crianças como qualquer rei na selva africana. todos os esforços para prevenir o concubinato falharam e várias crianças permaneceram escravos ao capricho de seus pais. Depois, ele diz, quando eles começaram a se estabelecer, o ciúme e a inveja dos colonizadores se transformou em medo violento e eles se dividiram em tons intermediários em 148 divisões. Havia os mulatos que eram filhos dos brancos com negros e várias outras definições e divisões, aqueles que tinham dois terços preto, dois terços branco, em proporção de 88 para 40, etc, etc. E James continua e dá cada vez mais definições dessas distinções incríveis, inacreditáveis que estruturaram o sistema hierárquico que, é claro, não é muito diferente do que aconteceu em todas as Américas e provavelmente seja familiar de alguma maneira ao caso brasileiro também. Então, isto não é particularmente distinto o sistema de discriminação racial em São Domingo antes de 1789 quando as coisas começaram a realmente se tornar diferentes depois da Revolução Francesa. E eu acho que os eventos na Europa abriram uma série de desenvolvimentos que eram completamente imprevisíveis da perspectiva da Europa, mas que tiveram repercussões importantes para o desenvolvimento da Revolução haitiana em si mesma, de formas que estes problemas de racismo e escravidão e o sistema de plantation foram abordados nesta luta racial para criar um sistema político diferente em 1804, uma nação diferente baseada num princípio estrutural completamente diferente de ordem na sociedade não por hierarquia, mas com base na igualdade humana desde o início. E se vocês compararem esta descrição de James que eu acabei de ler com a primeira declaração pública da figura mais importante da Revolução haitiana, Dussan Luvertir, dois anos depois da Revolução haitiana, tinha começado quando ele fez a sua primeira declaração pública e ele disse o meu nome é Dussan Luvertir, eu quero liberdade e igualdade que reinem em San Domingo. Eu acho que este é um momento incrível em que subitamente há uma abertura muito literal para algo diferente, uma outra organização social mais igualitária. e eu acho que esta intervenção foi dois anos, 1793, dois anos depois que o sistema de plantation tinha sido destruído em 1791, aqui Dussan Luvertir intervém naquilo que tinha sido uma situação complexa e indecidível, ou seja, San Domingo, é claro, é uma colônia francesa, depois de 1789, você tem uma situação totalmente diferente do que antes. Como CR James deixa claro, no ancião regime, a hierarquia era a norma, incluindo a hierarquia racial e toda esta série de subdivisões, de baixo para cima e de cima para baixo, isso era a norma, mas depois de 1789 e a declaração dos direitos dos homens e do cidadão, você tinha uma norma diferente, uma medida diferente de uma estrutura apropriada da sociedade que estava ocupando o lugar. Todos os homens nascem e permanecem iguais em direitos, todos os homens são iguais, este é o princípio básico da sociedade francesa depois de 1889. Então, imediatamente você tem uma contradição completa e uma incoerência entre a norma da sociedade, a igualdade universal e humana e a situação, escravidão, a plantation, etc., a discriminação racial, porque é claro que eles continuaram, as plantations não são abolidas de repente depois de 1889, porque é claro, tem muito dinheiro envolvido e eles precisavam do dinheiro do açúcar que ele continuasse fluindo e as plantations continuaram. Então, tem uma série muito complexa de lutas que eu não vou agora abordar, que Toussaint Louverture intervém e cuja questão básica é os crioulos nascidos no Caribe e nascidos na África, eles são humanos ou não? Se eles são humanos, então eles têm os mesmos direitos de todos. e esta situação é esclarecida por figuras como Toussaint Louverture que começam a intervir e a transformar o que era uma luta local, é claro que havia cada vez mais pessoas lutando contra a escravidão na América e por toda parte, mas algo diferente e singular aconteceu no Haiti entre 1791 e 1804 e o que começa em uma escala muito grande torna-se algo diferente, e eu diria que em um certo momento ele se transforma de uma revolta, de uma grande revolta contra a escravidão em uma revolução, o que sempre é entendido como a revolução haitiana. E eu acho que a distinção entre esses dois talvez seja algo como uma revolta ela alveja melhorar uma situação local. A escravidão, o sofrimento do racismo e da escravidão é intolerável em todas as partes, claro, mas uma revolta intervém localmente e tenta melhorar e fazer com que a situação aqui, nesta localidade, seja melhor. enquanto que uma revolução como a revolução haitiana tem um escopo mais amplo de intervenção. É uma tentativa de, em primeiro lugar, fundar uma estrutura totalmente diferente de sociedade. E, em segundo lugar, ela é universal no seu escopo. Ela não tem como alvo somente esta ilha no Caribe e, à medida que a revolução haitiana progride, ela se torna cada vez mais explicitamente um alvo contra a escravidão universalmente para todos os seres humanos. Isto não significa, claro, que isto seja politicamente possível, mas, mesmo assim, é o objetivo explícito dos eventos que estão se desdobrando ali. e eu diria que há alguns elementos que fazem com que este fenômeno que caracteriza e singulariza a revolução, e eu vou seguir o título do livro de James, é claro que ele não diz exatamente o que ele fala quando ele faz essa ligação entre o que acontecia em Paris e o que acontecia em São Domingo, mas não muito mais do que isso. Mas eu acho que é uma declaração muito importante que James faz e eu acho que é importante seguir com isso. O que significa? Black Jacobinism porque o Black Jacobinism nomeia uma modalidade muito específica de lidar com o problema da raça e da cidadania. Então, o que será que isso significa? Eu acho que a primeira característica de um Jacobinism negro é que as intervenções políticas de Toussaint Louverture, por exemplo, estão sempre relacionadas a uma norma, a uma declaração de verdade. Por exemplo, este que eu acabei de citar da Declaração dos Direitos do Homem. Então, esta declaração que é completamente exterior ao mundo de São Domingo, ela vem de Paris, ela é feita por advogados brancos e burgueses em Paris em 1789 em agosto e a intenção desta articulação da declaração não é terminar com a escravidão em São Domingo. Mesmo assim, a declaração move pelo oceano, pelo Atlântico, porque São Domingo é uma colônia francesa pelos jornais, pelos marinheiros, pelas palavras, pelo boca a boca e dentro de algumas semanas era preciso só uma viagem para ir da França para o Caribe. As notícias da declaração se espalharam por toda a ilha e não somente entre a classe dos plantadores ou dos proprietários de escravos, mas por toda a sociedade porque, é claro, isso também não é só uma sociedade impressa, mas também oral e no boca a boca e é o interesse de todo mundo saber o que está acontecendo em Paris. Se eles reorganizaram completamente a estrutura da sociedade da hierarquia para a igualdade, então todo mundo quer saber. Em primeiro lugar, os escravos, as pessoas que trabalhavam nas plantations, então o boca a boca passa, a declaração passa de um mundo para o outro. Uma segunda característica desse Black Jacobin, essa negociação de raça e cidadania, é que ela é caracterizada por uma intervenção dentro de uma situação. Em 1789, a Revolução Francesa é precisamente o momento de uma abertura, de uma incerteza da tentativa de estruturar a sociedade de uma forma diferente. Então, nesta situação de incerteza, há uma oportunidade. Então, esta revolta maciça dos escravos em 1891, dois anos depois, mas esta intervenção é especificamente facilitada por uma incerteza. Não é uma coincidência que a Revolução haitiana tenha começado logo depois da Revolução Francesa. porque é claro que o desdobramento da Revolução Francesa era muito incerto. Será que vai dar certo? Vai fracassar? Vai haver intervenção pelos poderes europeus? Vai voltar para uma monarquia? Vai ser um radicalismo pelo igualitarianismo? Vai ter o termidor? e esta incerteza é refletida nas colônias. Então, cria uma abertura. O mundo, a sociedade, subitamente está fragmentada e ninguém sabe como ela vai ser estruturada. Então, esta intervenção da parte dos escravos com cerca de 500 mil escravos cuja maioria tinha nascido na África. Boçal é o termo crioulo para aqueles nascidos na África. Intervém juntamente com figuras como Toussaint Louverture de Saline e, originalmente, a sua reivindicação é negativa, não mais escravidão. Mas, na ausência de escravidão é a destruição do sistema, queimar as plantations. é uma reivindicação negativa, não mais escravidão, mas, gradualmente, ela se torna a articulação de uma declaração alternativa e positiva sobre como construir a sociedade, como construir, muito literalmente, uma sociedade pós-racial em 1804. então, vocês têm esse período de 13 anos de incerteza, indo e vindo uma situação histórica muito complexa, que é um momento, um período de experimentação. Como que nós podemos criar um Estado pós-racial quando ninguém nunca fez isso antes, ninguém sabe como fazê-lo. esta é a questão que a criação do Haiti em 1804 aborda de uma forma substancial, não somente de uma forma especulativa, mas como um Estado-nação real, cujas bases ninguém nunca tinha imaginado antes disso. O terceiro aspecto de um black jacobinismo e a sua intervenção crítica e política contra o racismo em aliança com a cidadania é que precisamente ele opera como uma aliança, por exemplo, mais obviamente vocês têm uma aliança assim como vocês têm no período Jacobin na França, vocês têm uma aliança entre os Saint-Culot, as massas Saint-Culot, os excluídos e pobres, o terceiro Estado e um tipo de esquerda elitista intelectual dos advogados, por exemplo, como Robespierre e esta aliança que é particularmente eficaz em levar adiante as demandas da soberania popular na França e eu acho que da mesma maneira há uma aliança análoga em Santo Domingo entre as massas ou os antigos escravos e figuras como de Salim Toussaint Louverture e outros que eles mesmos também eram ex-escravos. Toussaint Louverture também era um proprietário de escravos depois de ser um escravo e depois ele se reinventou novamente e se tornou Toussaint Louverture o cabeça da Revolução haitiana. e a quarta característica desta tradição é que ela é caracterizada por um processo de experimentação como eu disse ela repetitivamente não somente na Revolução haitiana mas levando até o presente e o passado recente no Haiti é levar adiante chegando a uma situação cujas respostas são desconhecidas como nós criamos uma sociedade pós-racial e é claro que à medida que o racismo persiste não somente desaparece da noite para o dia e persiste até hoje para nós é claro que é um problema que se repete então este tipo de luta política nesta tradição do Black Jacobin que se repete há dois séculos é repetidamente caracterizada por sua natureza como uma experimentação nós não sabemos como criar uma sociedade pós-racial mas nós vamos tentar tudo o que podemos para criar como nós criamos uma sociedade em que a soberania popular não esteja alienada em hierarquia social e racial e que seja reinventada de formas novas mas que haja uma situação geral de justiça como igualdade e que ela seja criada socialmente por novas formas e estruturas sociais então este é um processo de experimentação dois exemplos dos últimos anos da revolução haitiana em 1801 Toussaint Louverture já estava no poder por cerca de três ou quatro anos em Santo Domingo em 1794 os Jacobins aboliram a escravidão universalmente então desde 1794 os antigos escravos já tinham se integrado às forças armadas franceses e eles eram sujeitos plenos deste estado revolucionário embora cada vez mais eles estivessem indo para a direita eventualmente Napoleão mas ainda assim era uma república e Toussaint Louverture era o delegado-geral o líder desta colônia francesa em 1801 ele decide que a coisa apropriada a fazer é escrever uma constituição neste processo de experimentação ele escreve uma constituição e é um documento fascinante particularmente na sua declaração inicial porque até onde eu sei é a primeira constituição em que o direito à propriedade é qualificado qualificado ou seja na medida em que os humanos tem a ver com propriedade Robespierre já tinha feito uma proposição em 1793 para a constituição mas ela não foi adotada Toussaint Louverture na constituição de 1801 é o primeiro a inventar e estruturar uma sociedade baseada neste direito fundamental e igualitário que todos os homens têm direitos a não ser propriedade e que a propriedade não é um direito abstrato e universal um outro exemplo famoso como neste processo de experimentação como nós podemos criar um Estado pós-racial 1805 um ano depois da independência haitiana de Salim cria uma outra constituição desta vez uma constituição agora para uma nação independente e neste documento ele nomeia todos os cidadãos do Haiti este país em que agora a escravidão está constitucionalmente abolida negros todos os haitianos se tornam negros então de um momento para o outro neste gesto totalmente original e inventivo a categorização racial no lugar de tentar apagar ela é expandida ela é universalizada e de repente todo mundo é negro então o que significa dizer isso eu acho que entre muitas coisas significa que de repente a raça não é mais um fenótipo a raça se torna um atributo político de cidadania e ainda assim ao escolher esta palavra negro de Salim retém o poder da experiência da escravidão do racismo das plantations todo este histórico de sofrimento e ainda assim usa esse termo e o explode nessa expansão universal então qualquer um que pise o pé na terra desta ilha não é escravo é livre e é negro então agora eu vou ir adiante rapidamente e descrever um pouco esta tradição que leva adiante que chega até o presente e que caracteriza esta colonização também da Martinica Guadalupe e outras colônias francesas como o Haiti esta tradição que por 200 anos determinou de formas originais alguns modos de politizar e criticar as relações entre raça e cidadania eu acho que uma das maneiras chave de compreender este processo e que para mim é uma forma original e fascinante de compreender como abordar a questão do racismo eu acho que será interessante ouvir o que vocês pensam mas eu acho que esta tradição black jacoban explora a questão da raça de uma forma muito específica não é a tentativa de apagar a diferença ou seja de chegar a uma situação social em que as diferenças raciais culturais de gênero sejam apagadas como o jacoban tinha feito eu acho que de uma forma equivocada aqui também esta tradição não é a tentativa de apagar a diferença eu acho que na verdade é a tentativa através do estado nação do estado de direito legalmente de tornar as marcas da diferença irrelevantes para a hierarquia social que quem conta na sociedade para determinar que quem conta como um membro pleno da sociedade todas essas diferenças todas essas marcas das diferenças que persistem e que se desenvolvem estão em relação à igualdade política e social elas se tornam indiferentes e irrelevantes mas somente em relação ao problema da igualdade não em termos de outras relações então esta política da emancipação universal não é a tentativa de apagar as diferenças mas na verdade de tornar as distinções irrelevantes a natureza dos direitos políticos então saindo desta tradição da revolução haitiana depois de 1804 há algumas figuras importantes que eu só vou nomear de passagem talvez a gente possa voltar para elas mais tarde se vocês estiverem interessados uma das figuras mais importantes é o arquiteto da abolição universal da escravidão na França em 1848 Victor Chalcher que era um burguês francês branco que viajou para as Américas foi para o Haiti para a Martinique ele foi para o sul dos Estados Unidos ele ficou arrebatado pelo sofrimento e a injustiça que ele viu nestas sociedades escravocadas e em 1848 ele interviu numa janela muito breve de tempo a revolução francesa em 1848 e em poucas semanas ele pôde levar adiante uma emancipação total plena e universal por exemplo ele fez um acordo com Alexis de Tocqueville ele queria uma abolição contingente e parcial que somente daria direitos aos antigos escravos mais tarde quando eles estivessem preparados e prontos e Tocqueville disse não é tudo ou nada ou você abole ou não agora completamente imediatamente ele levou adiante isso e ele foi bem sucedido e é graças a ele que a revolução de 1848 foi imediata e total e universal uma outra figura importante nesta tradição é M. César o poeta e estadista da Martinique que morreu uns anos mais tarde e o seu centenário foi celebrado há poucos anos atrás e César nos primeiros anos em 1935 como um aluno um estudante em Paris por um lado ele era o famoso poeta da negritude que nós conhecemos do livro Retorno ao meu país natal o seu grande poema mas ele também era uma figura importante e fundamental na luta política pela descolonização no século XX e nesta luta eu acho que as suas intervenções em várias ocasiões muito importantes foram caracterizadas por esse histórico que eu estou chamando de Black Jacobinism é claro que ele escreveu uma biografia de Toussaint Louverture e ele repetidamente se referia a essa história mas não somente isso ele continuou a intervir baseado no princípio da igualdade universal como um absoluto e como um não negociável e de várias formas diferentes ele experimentou com as possibilidades de descolonização o que significa descolonizar o que significa descolonizar e não recolonizar num novo colonialismo num neocolonialismo nos anos 40 50 60 havia uma questão em aberto eu acho que ainda e César ele era um gênio e ele tinha um sentido muito poderoso de conseguir experimentar com novas possibilidades nesta conjuntura histórica e eu acho que ele criou uma política de igualdade que não esteve alinhada com o Partido Comunista depois de 56 ela era tricontinental uma política de terceiro mundo e ela era igualitária com figuras como Babef no final dos no meio dos anos 70 ou alguém como Jacques Rancière hoje que está articulando a política baseada na pressuposição fundamental da igualdade humana universal duas outras figuras daí eu paro Fons Fanon que eu tenho certeza que a maior parte de vocês conhecem mas eu acho que a gente nem sempre pensa em Fanon como alguém que saiu desse black jacobin francófono nós pensamos em Fanon no seu primeiro livro Bon Noir Masque Blanc Pele Branca Máscaras Brancas falando de uma forma muito original e poderosa sobre os dilemas do racismo a experiência da alienação racial em relação ao colonialismo e o ideal colonial do centro da França no seu caso o problema da cor e da alienação mas eu acho que a medida que Fanon progride nos seus últimos anos quando ele se tornou um membro ativo da revolução algeriana neste ponto ele de uma forma muito explícita e de uma forma original articulou uma nova versão desta política black jacobin da forma como o seu último livro em que ele repetidamente se refere ao novo algeriano ele escreve no meio da revolução algeriana como uma das suas figuras líderes como um dos seus ideólogos líderes e ele fala na primeira pessoa do plural o novo nós algerianos como alguém que tem a pele negra como 99% dos seus colegas como alguém que não nasceu no território da Algéria ele fala como alguém que vem do Caribe francês de uma situação diferente e ainda assim ele diz nós nós algerianos e eu acho que isso é algo muito black jacobin ou seja se nós pensarmos no Haiti em 1804 esta é uma nação que dizia qualquer um que puser os pés nesta ilha pode ser negro haitiano e livre e eu acho que tem algo semelhante análogo acontecendo com o Fanon ou seja qualquer um que está alinhado com os objetivos da revolução algeriano é independente da colonização pode se tornar um sujeito desta revolução e ter o direito de dizer nós nós algerianos não importa de onde eles tenham vido qual é a cor da sua pele então em essência Fanon está dizendo a minha pele negra é irrelevante à situação eu ainda tenho a pele negra isso não é uma raça eu ainda sou da Martinique eu ainda tenho um histórico cultural da Martinique eu não cresci na Algéria mesmo assim estes marcadores culturais são irrelevantes para a questão que está sendo abordada aqui a independência a igualdade etc finalmente Jean Bertrand Aristide mais recentemente uma figura muito controversa em torno do qual há muitas opiniões e muitos sentimentos contrastantes eu acho que independentemente de como nós julguemos a sua política de 1986 até 2004 e ainda no presente ele cada vez mais está se tornando uma figura no dia a dia da política do Haiti eu acho que Aristide particularmente nas primeiras décadas da sua intervenção política 1986 até 1996 ele também é uma figura desta intervenção Black Jacobin na negociação entre raça e cidadania ou seja o que segue a abertura de Duvalier em 1986 depois desta conflagração inicial desta revolta inicial Aristide dentro de dois ou três anos ou quatro ele enfoca os seus discursos os seus sermões que são passados pelo rádio e por fitas por todas as comunidades haitianas ele pode formalizar as reivindicações desta comunidade para uma igualdade geral além de Duvalier além da hierarquia da discriminação e da violência que marcou os anos de Duvalier e ele faz isso em relação a declarações muito básicas como a revolução haitiana tinha historicamente de Aristide esta declaração em crioulo toda pessoa é uma pessoa final da declaração e esta declaração que é transhistórica externa a situação das particularidades do Haiti em 1986 1990 2004 está ali para julgar se a situação na realidade está à altura desta norma se ela é o desdobramento desta política será que ela é coerente com esta declaração de que toda pessoa é uma pessoa será que este aforismo da comunidade haitiana Aristide o transforma num critério básico a partir do qual o desenvolvimento e a experimentação da política haitiana depois de 1986 se desdobra o nosso objetivo é criar uma comunidade em que toda pessoa é uma pessoa como é que nós fazemos isso nós não sabemos exatamente vamos tentar descobrir vamos experimentar vamos ir até onde nós podemos com a força que nós podemos então há um golpe depois a CIA e Clinton não há um caminho claro depois há um desenvolvimento depois de 1986 até 2004 mas eu acho que neste processo Aristide também é uma figura que sai deste modo tradicional de lidar com o problema entre a raça e a cidadania em relação a uma declaração de uma intervenção política dentro da situação e a articulação de uma figura que enfoca esta luta e eu acho que muita gente no Haiti diz que Aristide foi manipulativo e que ele manipulava as massas haitianas talvez isso seja verdade eu não posso dizer mas pode-se também julgar que a população haitiana foi perfeitamente capaz de julgar se alguém representa ou expressa o seu interesse ou não que eles não eram simplesmente bobos que ficaram cegados pelos discursos de Aristide mas que eles reconheceram nas suas articulações do problema dos objetivos e do que precisa ser feito algo muito poderoso e que ressoava para eles na compreensão de Aristide e finalmente só para concluir nós temos esta situação difícil e traumática desde 2010 é claro que nós todos sabemos do terremoto e de tudo o que aconteceu talvez a gente possa discutir um pouco depois mas o que eu diria com relação a esta tradição que eu descrevi e que é importante sempre lembrar que a morte e a destruição do terremoto haitiano de 2010 não é somente um fenômeno natural não é só algo que aconteceu pelas forças da natureza pelo destino e pelo subdesenvolvimento trágico do Haiti é um fenômeno político histórico que a extensão desta destruição a extensão daquelas mortes e sofrimento e nada expressa melhor a natureza política deste sofrimento e morte do que o terremoto que aconteceu alguns meses depois no Chile mesma magnitude mesma força natural mas completamente diferente com resultados totalmente diferentes em termos de morte e destruição por quê? porque no Haiti tinha havido um processo contínuo e de longo prazo de minar as comunidades haitianas ela não funcionava mais por várias razões em termos de subsistência pelos últimos 200 anos cada vez mais então é um fenômeno que é familiar a nós aqui no Brasil também quando a vida no campo se torna insustentável por causa da pobreza para onde eles vão para a cidade a cidade explode em termos de população e as condições de vida e da habitação em particular são precárias então vem o terremoto e a favela para adaptar o termo vai abaixo e a infraestrutura chilena se sustenta e este é um fenômeno político não natural então só para concluir eu acho que é importante manter e sustentar esta perspectiva histórica na relação entre raça e cidadania particularmente num lugar como o Haiti e eu gostaria de ouvir as suas ideias sobre o mesmo fenômeno aqui no Brasil e a sua natureza histórica e também contemporânea para manter esta perspectiva histórica para entender as formas em que aquilo que nós testemunhamos no presente imediato não é simplesmente a forma como as coisas sempre foram ou tem que ser ou serão mas poder identificar não somente não simplesmente as muitas formas de racismo e discriminação e desigualdade que ocorreram historicamente é claro que é importante e essencial conhecê-las também mas também chamar atenção para as formas diferentes em que os experimentos foram levados para ir além da desigualdade para experimentar formas diferentes de abordar a violência estrutural o sofrimento e a desigualdade do racismo e a sua persistência até o presente Obrigada Agora nós vamos agora nós vamos ouvir a Rachel Price outra colega do Princeton Ela trabalha no departamento de Latin American and Portuguese Studies mais com Latin American Studies Ela tem trabalhos sobre a literatura cubana a cultura cubana também sobre mídia e literatura em Cuba e também o império Ela está terminando o livro terminou o livro não é? Sobre The Object of the Atlantic Ela acabou de terminar e é uma discussão sobre ela nos falou um pouco sobre isso a emergência do pós-romantismo e a estética estéticas no Brasil em Cuba e na Espanha e ela também está trabalhando num novo projeto sobre estéticas cubanas numa perspectiva mais contemporânea é um prazer tê-la aqui e queria passar a palavra a ela Oi Primeiro primeiro quero agradecer a vocês a Lili a Elio a Martina a todos por estarem presentes vou falar em inglês também mas acho que posso dar como um trasfundo uma coisa de antes para logo passar a parte escrita na verdade hoje não vou falar sobre a minha própria pesquisa decidi falar justamente sobre debates caribenhos um debate cubano sobre raça que é um pouco inevitável para quem trabalha sobre Cuba nos últimos meses eu titulei a fala além do caso urbano na verdade vou falar sobre o caso urbano entre aspas mas acho que a gente pode logo falar além do caso urbano então tem a ver com um caso faz dois meses alguém publicou uma coisa que logo foi meio escândalo e logo outras pessoas publicaram uns 11 12 artigos sobre esse primeiro artigo vou falar sobre isso mas vou falar em inglês antes de falar do caso urbano vou falar sobre a história dos últimos 100 anos em Cuba brevemente para dar um pouco de 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 eu acho as preocupações centrais dos últimos 100 anos com respeito à raça o de de cinco eventos que precedem as questões que agora estão em xeque em o caso cubano e eles podem ser estendidos mas eu começaria com a declaração por José Martí o famoso instigador da independência que Cuba tinha um desejo pós-racial mas tem consequências negativas é uma tradição iniciada que nós não precisamos falar sobre raça porque nós já temos a cor cubana todo mundo é misturado então esta é uma dois a transição da guerra de 1898 para a república a guerra de 1898 que na verdade foi uma continuação da guerra de 1868 e a luta pela abolição este é o trabalho de Herrera um histórico um historiador que fala que estas duas guerras foram entre raciais que elas lutavam por mais do que soberania e independência mas um mas quando a república foi estabelecida e eu acho que isto é história velha para todos vocês eu acho que estes desejos igualitários eles não foram realizados e a intervenção dos Estados Unidos e com os códigos raciais americanos então isto estabeleceu os parâmetros para a república em 1912 houve a abolição do partido independiente de color que foi que causou um massacre de afrocubanos cujo centésimo aniversário está sendo celebrado agora e que também delineia os grupos com as consequências negativas do massacre e depois da revolução um outro movimento foi a eliminação das sociedades rente de color que sob a premissa de igualitarianismo nós não precisamos mais disso esta é uma sociedade pós-racial na verdade isso desestabilizou muitas redes que tinham sido afetadas por mobilizar vários grupos e depois eu vou também para o presente falar que há dois momentos cruciais um seria depois de 1989 o período especial com o colapso da economia cubana todos vocês estão familiarizados com isso Cuba teve novas formas de receita e de economia é isto que Alejandro da Fuente escreveu e houve um racismo institucionalizado em que o Estado atribuía a causas europeias não se pode colocar cubanos em hotéis porque as pessoas não querem esse tipo de coisa isso também foi alinhado com o imaginário racista dos mulatos e tudo isso então esta é uma história rápida e o debate mais recente agora está reagindo às reformas que começaram com Raul Castro que pegou o poder de seu irmão em 2008 e agora são reformas mais ligadas ao mercado então este histórico que Roberto Zurbano fez a intervenção como é que os negros cubanos se situam com estas novas reformas e a crítica ao seu artigo já foi feita muitas vezes mas basicamente é que há um tipo de história de discriminação incluindo a habitação principalmente a habitação não foi redistribuída da mesma forma como talvez outros bens foram você pode ficar na sua casa então uma das reformas foi que os bens imobiliários foram redistribuídos agora você pode comprar propriedades e as pessoas estão criando restaurantes vendendo casas pessoas que não tinham acesso a propriedades agora estão em desvantagem este é um histórico para os novos debates eu acho que as questões principais que emergiram o que eu vou observar é olhar o artigo as respostas e tentar ver quais são alguns fatores cruciais sobre este debate corrente quais são alguns elementos que as pessoas estão lutando e eu gostaria de alertá-los para algumas das minhas conclusões eu acho que o que é crucial e que está em xeque neste debate é onde é que se pode falar sobre a raça geograficamente e institucionalmente em termos de mídia ou na rua não espaços oficiais ou não oficiais dois será que as campanhas antirracistas devem ser feitas em termos nacionais internacionais ou ambos para que as pessoas continuem situando-se este debate sobre a raça em Cuba ou racismo global três a relação entre a raça e a revolução cubana e por revolução eu quero dizer o período histórico de 59 até 89 porque quatro o que está acontecendo desde 89 mais especificamente desde janeiro de 2013 então vamos chegar ao ponto em caso e eu não quero fazer com que os protagonistas neste debate eu sei que Roberto Zurbano está ali o tempo todo mas é só para lhes dar algo para observar enquanto à medida que eu passo por questões diferentes houve um artigo de Roberto Zurbano que era um intelectual líder em Cuba intitulado o título do artigo era para os negros em Cuba a revolução não começou o artigo na verdade não dizia muito que ainda não tenha sido discutido na imprensa e por muitos outros dentro e fora da ilha os seus principais pontos são depois do colapso da União Soviética a abertura ao mercado os cubanos negros estão em desvantagem ele diz que havia muitas questões sobre a mudança para os negros cubanos ou afrodescendentes isto é mais desejado do que um sonho ele falava sobre o silêncio revolucionário dos temas raciais pois ele falava que as crenças na verdade foram protegidas e não havia espaço para o debate e ele lamentava o deslocamento de vários cubanos africanos para bairros suburbanos e depois do colapso da União Soviética Cuba entrou também em colapso e havia muitos brancos que estavam recebendo mais direitos e que havia uma distribuição desigual depois do colapso da União Soviética e finalmente falando com o anúncio de Raul Castro que ele renunciaria ele tinha esperança para um futuro pós-Castro que fosse mais igualitário e menos discriminatório então ele fala sobre a diversidade e o futuro pós-Castro ele queria que se lidassem com desafios nacionais embora ele sempre colaborasse com organizações internacionais então só uma citação as pessoas aqui entendem espanhol vou tentar falar em português Raul Castro anunciou seu último mandato e depois ele閉ou na política cubana para aquele então já o país será outro e esperamos que mulheres negros e jovens saibam dirigir a nação entre diversidade que será reconhecida e exercida onde são escutados projetos de nação que dormem nas cabeças de muitos então você pode ver alguns dos termos como nação diversidade mas o problema com o artigo agora infamoso veio não do seu conteúdo incontestável mas do título que o New York Times deu para a peça porque havia somente algumas pequenas diferenças mas no significado totalmente diferente Zurbano tinha escrito para os negros em Cuba a revolução não tinha terminado e na segunda escolha o país que vem da minha Cuba negra the country that comes from my black Cuban o título que veio impresso que foi fornecido pelo New York Times sugeria que a revolução nunca tinha lidado com a exploração racista o segundo título a revolução não terminou que é aquele que ele tinha fornecido falava de uma crítica imanente da revolução e o título original que ele queria antes desses dois estabelecia um horizonte de especulações que é o país que vem para o futuro talvez este futuro pós-Castro mas geralmente certamente um futuro pós-reforma e não falava sobre a revolução embora muita gente soubesse que ele defendia a revolução imediatamente depois da publicação do artigo Zurbano amplamente distribuída então muitas pessoas disseram que era atípico ter esse tipo de debate mas muitas pessoas disseram que nunca como naquela época tantos temas sobre o racismo tinham sido discutidos de uma forma tão recorrente então se ou não o racismo era discutido em Cuba não era tão importante então o dossiê incluía várias críticas incluindo uma declaração este é o dossiê vocês podem ver alguns dos títulos dos artigos incluído eu sempre acho esse bastante sartônico a revolução cubana começou em 1959 então é uma questão cronológica então houve várias respostas de várias organizações a articulação regional dos afrodescendentes da América Latina no Caribe estabelecida em Havana em 2012 dando suporte às ideias livres de todos os seus ativistas e que surgiu em favor da livre expressão de várias ideias e também das práticas raciais contínuas em Cuba e que tem a ver com parte das lutas revolucionárias de alcance planetário agora dando lugar a um debate internacional entre as críticas do dossiê havia um artigo escrito por Victor Faulo num artigo intitulado Dor, Alegria e Resistência que em si mesmo analisa as respostas ao artigo do Times e falava sobre a condenação sem o histórico do título mas também lamentava a falta de alegria ou contentamento com os ganhos revolucionários para os negros em Cuba ele também incluía a defesa da participação negra na revolução e subestimava o compromisso com as desvantagens dos afrodescendentes em Cuba então crítico da questão racial em Cuba mas também dizendo que isso não poderia contrastar com a defesa pela revolução e na luta anticolonialista depois de alguns dias de silêncio o próprio Zurbano escreveu um artigo de resposta dizendo amanhã será tarde eu escuto aprendo e sigo na luta em que ele mantinha a sua crítica originária discutia as razões para a sua decisão em publicar o texto no New York Times ou seja o seu desejo de alcançar um espaço e um público além da academia cubana e situava o racismo contemporâneo como um fenômeno global dizendo que renunciar ao debate internacional é reduzir o seu impacto a velhos conceitos nacionalistas e não ter em conta o processo de intercâmbio desigual gerado pelo turismo das novas tecnologias de informação as migrações e as transnacionais da cultura ao sugerir que o mundo estava envolvido no racismo cubano e que portanto o mundo como um todo deveria pensar sobre isso Zurbano também trazia ao debate o internacionalismo que pertencia à revolução cubana antes de 89 mas que depois de 89 já participava oficialmente dos documentos cubanos finalmente Zurbano disse que ele não quis revisar a história mas na verdade tentar fazer uma experimentação no futuro ou fazer questionamentos sobre o futuro ao realocar o debate dos avanços históricos da revolução mas também falar sobre seus desafios futuros ele disse não há um caso especificamente cubano mas ele queria chamar a questão da raça global não somente local Pedro Campos que é um membro de uma organização de observatório crítico sobre o racismo da Cuba contemporânea da posição do socialismo democrático dizia que o título do New York Times dizia isso é sabido por todos em Cuba ainda há formas de discriminação racial os negros sempre foram os menos beneficiados são aqueles que estão nas piores condições para enfrentar a atualização e as mudanças econômicas para o capitalismo e há muito a ser feito neste terreno e Campos sugeria a revolução socialista não chegou para os cubanos negros ou brancos ao reconhecer que a revolução tinha do seu ponto de vista social democrático realizado muitos ganhos para as populações em desvantagem ele também lamentava sua natureza não democrática e chamando por um novo socialismo então no final não tem tanto a ver com o racismo mas é o plataforma para a crítica de um governo que não é totalmente socialista o Julio Ramos de Porto Rico entrevistou Fowler e Tomás Fernandes Robaina que é um acadêmico cubano conhecido da história afro-cubana e nenhum acrescentou muita coisa mas em que Fowler escreveu que um resultado do debate era que agora era preciso encontrar um espaço onde se pode ter um diálogo colocar regras sobre as quais se pode ter um diálogo identificar quais são os temas Fowler não sugeriu que espaços ele achava que o diálogo deveria desdobrar mas ele situava como alguém que participava desses debates porque ele era um biblioteconomista ele era um crítico ele tinha escrito sobre a sexualidade a poesia a nova mídia ele também fazia um trânsito entre a cultura popular e a alta cultura mas ele não dizia onde é que esses debates deveriam acontecer ele também não explicou como que o debate deveria se desdobrar um debate cuja urgência parecia corroborada pelo fato de que o artigo desurbano emergiu apesar da discussão sobre onde o debate deveria acontecer ele fez um comentário banal de que o artigo era um texto polêmico porque tudo que se escreve em Cuba sobre o problema social precisa ser polêmico porque sempre vai haver gente com ponto de vista diferente daqueles que uma pessoa tem então dizendo que Zurbano era incapaz de escrever nada contra a revolução a ideia de ser incapaz de escrever contra a revolução uma oposição que Fowler tinha intimado com relação aos negros cubanos criou uma discussão com Antônio Ponte diretor da revista madrilenha Diário de Cuba intitulado Ser Negro da Revolução enquanto Ponte aplaudiu o ensaio desurbano ele falou sobre uma reiteração da atitude paternalista da revolução aos negros e dizendo que as declarações do artigo sugeriam uma ligação melodramática à escravidão a frase de Fowler ser negro da revolução Ponte dizia será que isto pertence a elas como os escravos pertenciam aos seus donos para Ponte para Ponte estas posições tinham a ver com o que Fidel Castro dizia com a revolução tudo sem a revolução nada e a sua crítica a Fowler de ser negro da revolução tomou como ponto de partida uma ideia de que a experiência da revolução podia ser algo além dos irmãos Castro isto revela paradoxalmente uma crença no poder de Castro além do que eles mesmos podiam esperar e no final ele parecia não dar apoio à ideia de que a revolução só poderia ter acontecido com os irmãos Castro ele tenta ponderar como se se pertencesse a algo ou talvez algo mais caritativamente como resultado de um processo que em si mesmo era resultado da luta anticolonialista afro-cubana mas também havia uma frase remanescente da questão da afiliação e da resistência a revisões desta ideia da revolução em comentário sobre um outro ensaio do tópico de Estevam Morales que a revolução cubana começou em 1959 então nas sessões cumanas ele se dizia que há problemas de racismo na cubana solapados e encobertos mas eles estão na mente de alguns não na direção da revolução Ponte na sua crítica de Fowler e Beyond ele queria dizer àqueles comentadores que eles não podiam falar as duas coisas que a revolução não podia ser tudo mas que ela precisava lidar com todos os problemas então nenhuma dessas duas posições tenta encarar uma realidade totalizante Ponte achava útil e tentava ir além do caso particular para falar de uma movimentação com o caso recente de Cuba um era uma falta de desejo político dois um pensamento de que a revolução iria resolver o problema racial e três uma falta de unidade estratégica na população negra então Arandia buscava novos pensamentos e falava primeiro com a citação de líderes como Guilhem e Ortiz então por que nós precisamos voltar para citações de 100 anos atrás nós podemos pensar sobre a raça de novas maneiras e em segundo lugar ele era crítico às tentativas de analisar o racismo cubano de acordo com parâmetros americanos isso desqualifica o pensamento cubano como uma forma legítima de lidar com as suas próprias respostas e identifica-se com os Estados Unidos então nos seus comentários as especificidades do contexto cubano são privilegiadas precisamente por causa deste grupo Araca a qual ele pertence então vocês percebem que as pessoas vão e voltam escolhendo uma nação uma questão nacional ou internacional dependendo de como eles querem lidar com o problema e a questão que eles querem adotar então eu só deixei aberto para debate é claro que há muitas outras entradas que eu poderia ter escolhido nós poderíamos ter falado sobre eu sugeri algumas imagens uma exposição de arte chamada que é muito controversa que vocês podem observar online se vocês quiserem de obras que lidam com a questão da raça e da história afro-cubana em Cuba e que não foram recebidas em Cuba da forma como o artista queria então como a raça está sendo debatida na estética e na esfera visual você pode falar sobre as leis ou sobre a literatura mas eu só quis falar porque isso esteve no jornal e chegou a um ponto de ebulição e eu acho que era uma boa abertura para falar sobre os debates contemporâneos sobre o racismo em Cuba eu acho que eu vou falar em português então é melhor para o público eu queria começar agradecendo muito dessas realidades eu queria começar pelo final da fala do Nick estabelecendo alguns paralelos aqui entre as duas falas porque o Nick terminou dizendo que para se entender a dimensão não entender o terremoto mas para se entender a dimensão do terremoto é preciso voltar a explicações de ordem histórica e de ordem política a questão histórica em perspectiva é interessante pensar como a Rachel também nos coloca isso só que trazendo para o presente para entender esse presente é também preciso refletir um pouco para razões de ordens históricas e políticas que eu quero conversar com vocês dois a outra questão em comum e que tem a ver com o título desse nosso evento é como raça é uma questão é um tema absolutamente presente na nossa agenda ou seja e talvez explicitar um pouco de que raça que se está falando eu vou lhes perguntar um pouco sobre isso porque também me parece que raça é um conceito flutuante e que vai sobretudo com o Nick que vai tomando outros significados numa perspectiva tão longa no caso da fala do Nick que começa no final estamos falando de final do século XVIII e chegamos até o século XXI então enfim vamos ver eu gostaria de perguntar um pouco vou tentar explorar que conceito flutuante é esse que é raça não é sem dúvida o mesmo em todos esses momentos outra questão que eu penso que vale a pena a gente explorar que é comum aos dois é pensar na negociação em torno desse termo de raça interessante pensar que na construção que o Nick fez na palestra que ele deu hoje na palestra que ele deu ontem raça aparece como uma construção universalizante ou seja não importa o meu lugar não importa nem a minha cor na verdade raça se transforma num projeto universal seja a partir da ideia do radical equalitarism ou da ideia do black jacobinismo já na fala que no contexto em que a Rachel nos trouxe raça aparece como diferença não como igual e sobretudo diferente da revolução diferente da tradição o Nick nos mostra como raça vai construindo uma tradição numa via numa via haitiana herdeira da revolução haitiana e a Rachel vai me mostrando como numa via mais contemporânea depois eu vou lhe perguntar sobre a estética raça em Cuba aparece como um momento de diferença nós não somos essa tradição raça é uma outra coisa então pensar já estou tentando provocá-los para pensar a raça como um conceito flutuante seja para pensar em universalismos seja para pensar em particularismos em políticas de diferença e o quinto elemento comum depois eu passo a fazer perguntas mais particulares é tomar os dois lugares Cuba e Haiti como nações que passaram por processos de bloqueios bloqueios internacionais Haiti a experiência da revolução no Haiti levou a um bloqueio nós falávamos ontem com o Nick como no Brasil haitismo vira um substantivo durante o império brasileiro um substantivo negativo esse tal de haitismo se dizia e a ideia de que essa experiência seria bloqueada e Nick nos falava como esse mesmo tipo de experiência ocorreu em outros lugares como na França nos Estados Unidos ou seja então esse bloqueio cujas consequências tem a ver com as repercussões do terremoto que dizia Nick o terremoto no Haiti não foi tão severo como no Chile mas teve consequências muito pior eu queria chamar atenção para esse bloqueio que tem consequências que eu saio de ouvi-lo mais consequências até os tempos contemporâneos e Cuba também passa por uma série de outros tipos de bloqueios então enfim desde a revolução política que ocorre lá de maneira que estamos falando de ilhas quem gosta de falar muito do termo das ilhas é o Arcádio Quinones Dias eu queria recuperar a ideia de ilhas e a ideia de que são ilhas de história na versão do Silence por exemplo ilhas de história que tem uma história particular no sentido de que é encapsulada no seu território mas também ilhas de história no sentido de que carregam histórias diferentes daquela que nós conhecemos então pensar um pouco nesse aspecto comum da noção de ilhas não só como realidades territoriais mas ilhas como histórias diversas e eu queria fazer algumas perguntas mais particulares aqui primeiro para o Nick depois para o Rachel e aí eu vi-los depois passamos ao debate a primeira questão para o Nick eu fiquei pensando como é bonito esse conceito que você usa da ideia de experimentos como a revolução é um experimento e fiquei pensando como no final do século XVIII é um momento para experimentos políticos a gente pensar esse era o primeiro momento em que se imaginou que um rei que tinha um poder divino um poder humano e divino poderia ser julgado por homens até então se imaginava que o monarca só seria julgado jamais seria julgado por homens porque ele tinha um direito que era divino que eram os dois corpos do rei quando Luís XVI perdeu a sua cabeça todas as monarquias sentiram o mesmo porque na verdade muito mais do que o experimento localizado se queria dizer a política o Estado podem agir o direito e a igualdade como você dizia vale para todos fiquei pensando do direito do Estado então a Constituição como uma Constituição soberana não que não existissem monarquias constitucionais mas a Constituição escrita nos modos do direito dos homens ela introduz a ideia da igualdade da liberdade da fraternidade como uma categoria nova enfim em que legislava uma noção de Estado como direito esse é um novo experimento a ideia de Estado como direito mas o que você nos traz é um experimento muito novo também novo eu digo que comparado a um rei assim como você pode matar um rei é a ideia de que um escravo pode deixar de ser escravo que o Estatuto da Igualdade ele se estende aos escravizados prefiro falar em escravizados eu fico pensando nisso porque sabemos que dentro dos discursos republicanos e no caso brasileiro o discurso do Partido Republicano a questão da abolição era o último item da pauta longa do Partido Republicano e só foi colocado na última hora então não havia uma solução de continuidade entre pensar a República a República não queria dizer igualdade nesse sentido ou seja portanto há aí um outro experimento que é experimento de pensar enfim que um homem que foi transformado em escravo que pode lutar pela sua liberdade dito isso o que eu queria lhe perguntar que é sobretudo sobre esse seu conceito de esse termo pós-racial e mesmo o termo racial esse é um termo usado nesse momento porque eu fico pensando na sua palestra de ontem desculpe eu me referi a isso mas enfim aos que não assistiram eu vou tentar recuperar o contexto esse é um contexto de experimento e todo o contexto de experimento leva a criação de termos então a minha pergunta era já havia um termo raça e pós-raça estabilizado nesse momento ou é nesse momento que se cria o conceito de raça como um conceito político como um marcador social de diferença política e contrastiva em relação a outros eu lhe pergunto isso porque o Haiti vai começar como você diz um experimento muito individual muito particular mas talvez você possa nos trazer mais aquilo que você falou ao final o contexto histórico político do século XVIII e do século XIX porque me parece que o que vai acontecer no XIX é um contra-movimento no sentido de não transformar não nesse pós-racismo que você traz mas eu estou me referindo ao que o Léo Spitzer chama atenção nesse momento que o século XVIII prometeu a igualdade e o século XIX entregou a exclusão social que é o que o Léo Spitzer chama de o embaraço da exclusão social ou então que a Hannah Arendt chama atenção que é uma ideia das origens do totalitarismo e como o conceito de raça como o Marcel Mors diz que na verdade o racismo não é algo diferente do liberalismo mas que o racismo é uma decorrência do liberalismo ou seja em sociedades profundamente desiguais o racismo é criado no sentido de transformar o que? raça em algo diverso o que eu estou querendo te introduzir é que quais são os discursos contra quem esse seu pós-racismo está se manifestando eu faria uma aposta são os discursos do darwinismo racial que transformam raça não num elemento universalizante mas transformam raça numa desigualdade numa diferença numa sociedade entre iguais e sobretudo introduzem a biologia como um elemento universalizante é o outro lado da moeda para dizer os homens não nascem iguais portanto não há igualdade o que eu quero dizer é que para todo discurso há um contra-discurso talvez se eu tomasse o final o seu último tópico quais são usando seus termos as forças políticas nesse momento e porque no fundo aí te virou uma ilha e porque no fundo o experimento foi único como você diz e foi singular e agradecer muito é claro bom Rachel eu gostei muito da sua fala queria te ouvir mais sobretudo sobre uma série de coisas a primeira pergunta é semelhante eu vou voltar à ideia de ilhas ilhas são ilhas porque dialogam sozinhas mas também dialogam em perspectiva em relação então eu queria lhe perguntar um pouco que você nos contasse um pouquinho com quem eles estão dialogando nós vimos uma série de intelectuais aqui talvez a ignorância é minha mas me parece que eles têm um diálogo forte que se localiza internamente e externamente sabemos que as fronteiras entre interno e externo são muito relativas mas é interessante que é um diálogo que você dizia de alguma maneira é endereçado a Raul Castro portanto é interno mas é estabelecido fora de Cuba ou seja quando ele diz quando o nosso intelectual diz eu quero dialogar para fora ele vai dialogar nos Estados Unidos portanto essa relação com o grande fantasma de Cuba acho que talvez você poderia nos falar um pouco mais também vendo as suas fotos talvez por falta de tempo eu fico pensando que existem alguns marcadores sociais fortes para você nos descrever por exemplo geração boa parte me parecem de uma certa geração e que portanto estabelecem um diálogo com uma certa geração poucos jovens então eu queria entender um pouco qual o papel dessa geração e qual o papel de novas gerações que talvez você possa nos contar um pouquinho mais também fico pensando que há um marcador de gênero forte uma mulher para tantos homens e na mulher você passou mais rápido talvez porque já estava o microfone queimando na sua mão mas talvez não talvez não seja uma exceção então eu queria entender um pouco como é que esse diálogo se estabelece em relação a esse tipo de marcador e por fim raça tão interessante a sua maneira de desenvolver essa ideia de que é quase um movimento do no race in a country without race a revolução teria abolido as desigualdades e eles introduzem uma desigualdade seria o contexto talvez oposto a do NIC ou seja a introdução da ideia da diferença nós sabemos que a questão da diferença é um argumento político fundamental e acionado em momentos diferentes interessante ver a variação aqui nesse caso a diferença é introduzida como uma arma política fundamental no caso do Laitis salvo engano ela é subsumida do diálogo como um argumento fundamental talvez aí a gente tenha a questão das diferentes respostas e talvez aí nós tenhamos um outro marcador importante que é a história como marcador social tanto para construir uma tradição como para demover uma tradição retirar uma tradição por fim só para lhe permitir falar eu queria que você falasse um pouco mais sobre as imagens ou seja num momento de revolução e num momento de contra-revolução não sei se eu posso falar isso mas num momento enfim de discurso e de contra-discurso isso com certeza essas imagens que nós vamos vendo aqui que vão nos contaminando elas constroem uma batalha visual me parece isso isso e qual o papel nesse sentido dessas imagens não como ilustração mas como produtoras de conteúdo como produtoras de significados então enfim essas são só observações para esquentar o debate eu gostei demais das duas palestras eu penso que nós podíamos que vocês acham se nós abríssemos para algumas questões e vocês anotam e depois vocês respondem a minha junto com as outras vocês preferem responder agora o que vocês preferem o que vocês acham que é o melhor isso é muito informado então você começa a responder tantas perguntas maravilhosas provocadoras fascinantes a primeira em relação ao título só brevemente o posicionamento desta intervenção é chave a noção de lugar em si mesmo é chave na história haitiana porque ela nomeia e identifica o movimento entre um conceito abstrato dos direitos humanos universais que poderia estar em qualquer parte a qualquer tempo para qualquer pessoa e a sua localização a sua atualização em um certo lugar literalmente ele está ocupando um lugar desta ilha que se torna o Haiti que era São Domingo e que se torna o Haiti novamente um nome nativo americano Haiti que é ocupado novamente precisamente como a criação de uma articulação localizada específica deste conceito muito abstrato de direitos humanos eu acho que Lily você é muito mais especialista do que eu nessa ideia de racismo e o seu desenvolvimento eu só posso dizer que no caso haitiano é uma história em que eu não sou tão especializado mas tem muitas pesquisas fascinantes em particular no século XVIII e no período colonial um pouco eu citava do C.R. James que ele também citava de outras fontes dos anos 30 houve uma imensa quantidade de trabalhos feitos em Santo Domingo e no período colonial então eu iria adiante talvez a gente possa voltar a questão eu posso comentar um pouco mais será que esta questão de bloqueio e isolamento eu acho que é algo que é realmente importante é um traço central da história haitiana depois de 1804 em que você tem a invenção a aparição a localização desta anomalia você tem um país depois de 1804 que é único que é totalmente diferente de qualquer Estado ou nação em torno na história na medida em que você tem essas economias atlânticas ainda baseadas na escravidão e no trabalho em plantations por várias décadas até 1860 1848 na França 1880 então nesta situação você tem um fator muito importante mas é que é um pouco especulativo que é uma resposta à questão de por que o Haiti foi continuamente isolado e subdesenvolvido na geopolítica global desde 1804 isso tem acontecido repetidamente principalmente na sua relação com a França e os Estados Unidos mas não somente também Canadá a Áustria e muitos atores globais agora nesta nossa sociedade mas é possível pensar sobre a extorsão de uma enorme quantidade de dinheiro em 1820 pela França do Haiti porque eles precisavam de reconhecimento diplomático para sobreviver como um país Estado independente eles não tinham o dinheiro que a França demandava eles estavam ameaçando reinvadir mas não podiam fazê-lo então eles ofereceram emprestar o dinheiro ao Haiti passaram o resto do século tentando pagar o que basicamente era equivalente ao PIB do país a invasão americana pelos marinheiros pelo exército nos anos 20 isso ainda é meio obscuro mas muito bem documentado a participação dos Estados Unidos o Canadá e a França e outros na tentativa de minar a política democrática no Haiti desde 1986 e por que? eu acho que entre muitas razões vocês têm a existência deste país o Haiti em relação a França e os Estados Unidos em particular que se encontram depois de 1789 depois de 1789 como democracias baseadas nos direitos humanos e também continuam a se definir como nações escravocratas então você tem esta contradição fundamental e o Haiti está como a exposição que realmente nega esta contradição uma democracia pode existir sem escravidão o Haiti diz no século XIX e mesmo assim muito dinheiro estes países não querem eliminar a escravidão tem muita resistência a guerra civil etc e o Haiti é ativamente negado não é não custa muito dinheiro não é uma grande resistência militar alguns bancos franceses podem mandar alguns navios que podem terminar o serviço repetidamente eu acho que esse não é o único fator mas eu acho que é um fator importante é um fator ideológico que o o Haiti seja a exposição da inverdade destas reivindicações alegações aos direitos humanos e a experimentação eu acho que é uma forma fascinante de pensar sobre alguns desses momentos na história em que nós precisamos pensar retrospectivamente quando a gente tenta entender o jacobinismo a revolução bom no século 19 eles achavam que a revolução haitiana eram os selvagens africanos tomando poder mas se vocês observarem os documentos históricos e pensar só um pouco criticamente torna-se rapidamente evidente que é uma história muito mais complexa e muito mais instável isso mesmo é verdadeiro para o jacobinismo que não é o tópico nosso atualmente mas foram momentos de experimentação em que não se sabia como criar uma estrutura social igualitária então o problema nesta situação de experimentação um dos problemas é como continuar experimentando porque é uma situação de medo em que não se sabe que você não tem as respostas em que você não se sabe qual é a forma correta de estruturar a sociedade em que ninguém nunca fez isso no passado o que você faz este é um lugar amedrontador e incerto e historicamente é muito difícil sustentar e continuar indo adiante tentando soluções diferentes e vendo o que funciona o que cria uma situação mais igualitária no lugar de voltar para as antigas respostas Termidora Plantation Toussaint Vertil Dessaline Henrique Christophe todos eles voltam para as respostas antigas para Plantation para o trabalho forçado então como é que se fica de fora indo adiante para uma nova situação e não somente voltando para as antigas respostas isso é a parte mais difícil e me parece que nesta situação a Constituição se torna uma das chaves principais enquanto República e eu acho que entre outros atributos porque a Constituição é um movimento na direção da palavra falada do mestre que pode ser hoje eu quero isso amanhã eu quero aquilo faça isso qualquer que seja o seu humor o seu capricho para uma declaração escrita contra a qual qualquer situação a medida que a história se desenvolve pode ser medida então a palavra escrita da declaração oral do mestre o capricho do mestre para a Constituição que articula de uma forma permanente e estável e até eterna uma norma e um padrão e uma medida eu acho que é uma das chaves um dos movimentos chave e depois a relação entre o racismo e o liberalismo e como você falou de uma forma tão eloquente a relação entre a biologia e o crescimento do darwinismo e gobino e este racismo biológico que foi desenvolvido no século XIX eu acho que você está correta é uma contra-revolução tem a sua dimensão científica etc mas eu acho que este darwinismo social e o racismo biológico e as ligações entre eles estão entre muitas coisas que podem ser interpretadas como ao longo do século XIX nesta situação muito instável em que a democracia e a igualdade não são estabelecidas como normas no exemplo francês ela vai e volta do império para a monarquia para a república repetidamente a revolução e a contra-revolução a possibilidade de experimentar a soberania popular e nos seus modos isso tudo é muito instável e o darwinismo social o racismo biológico são tomados como argumentos contra a igualdade universal o que torna o Haiti único é que ele esteja no extremo de tantas tendências da sociedade tanto em termos da violência social em termos da discriminação do racismo da desigualdade da pobreza mas também no extremo em tentar levar adiante estas tentativas de experimentar modos de soberania popular não somente em 1804 mas também em 1986 1990 e além eu acho que o Haiti tem uma história tão criativa e inventiva como também tão conturbada que ele simplesmente concentra muitos problemas e dilemas que nós vemos em tantos lugares diferentes você falou que falava de ilha e Cuba é uma ilha mas uma ilha do Caribe então eu quero também enfatizar um pouco a importância do Haiti para Cuba você falou ontem do que na sua opinião Brasil é um resultado reaccionário contra o Haiti eu acho que Cuba também se desenvolveu contra o Haiti houve intentos chegadas de brigas haitianas de coronéis haitianos princípios do século XIX para ajudar uma coisa parecida em Cuba sobretudo no caso a conspiração da ponte em 1812 então eu acho que o espectro de Haiti chegou mesmo ao século XX em 1898 o exército norte-americano falou do que poderia ser uma coisa haitiana por isso tinha que intervir mesmo em 1912 a guerra contra guerra contra PIC do que falei antes de novo Haiti chegou como uma referência então eu acho que Haiti segue sendo nunca desapareceu estão entendendo o volto para o inglês não? tá então outra coisa geração concordo completamente com você eu vou falar geralmente que eu acho que os espaços para falar da raça em Cuba estão fora dos debates oficiais enquanto que aparecem aqui do que estamos como se temos um espaço ideal temos as melhores condições para um debate desprejuiciado sobre o racismo ela é bem maior eu acho que são os jovens os blogueiros os artistas que mais estão desenvolvendo o debate então por exemplo Sandra Alvarez tem um blog negra cubana que vende uma fala um saying não sei se existe em português que tinha que ser negro então ela queria fazer um blog para falar desde a sua perspectiva como mulher negra cubana sobre como parecia a ela a situação racial então põe coisas relevantes a esse tema as imagens que eu também coloquei são da exposição Quiloides e você falou da guerra as imagens por exemplo de René Penha por exemplo um homem com uma uma faca pode ser ele trabalha muito com o seu próprio corpo o corpo negro de um homem negro quais são os medos que apresenta para a sociedade cubana e quer jogar com aquelas imagens que mais Belkisayon tem algumas imagens que ela foi uma mulher se suicidou mas foi uma mulher afro-cubana que entrou na sociedade secreta Abacuá para registrar as imagens outros códigos Abacuá é uma sociedade derivada da Yoruba uma sociedade secreta então ela quer traduzir algumas imagens alguns códigos da Abacuá para a sociedade geral mas mesmo assim são cifradas aparecem como arte mas não tem traduções então acho que ela também está jogando um pouco com o que é visível legível leível legível para a sociedade geral acho que foi isso que você perguntou não é eu tenho duas perguntas dos internautas depois passo para vocês olha acho que está muito devem escrever para ir a responde não eu vou fazer rapidamente as questões porque já vieram depois vou passar imediatamente a vocês eles não vão responder é só por uma questão democrática eles vão as perguntas que vieram são duas o Rafael me pede para que a gente desculpa obrigada para que as pessoas que estão nos ouvindo escrevam para ia responde arroba usp.br vou fazer duas questões depois passo imediatamente para o público a primeira vem de Vanessa Belmiro que é estudante de mestrado em ciências sociais da Universidade Federal de Campina Grande Paraíba ela diz estuda a questão do acesso à terra propriedade de negros não quilombolas que no Brasil tem destaque no programa nacional de crédito fundiário através do selo Terra Negra Brasil aqui no Brasil se propõe um financiamento de terras para negros ou seja pequenos agricultores negros comprando terra com aval do governo federal como é vista essa questão nos países estudados nos países caribenhos ela diz o acesso à terra da população negra existem programas políticas agrárias voltadas para essa população e uma segunda questão apresados palestrantes essa questão vem de Pamela Marques doutoranda em sociologia da UFRGS que está acompanhando aqui a nossa discussão então ela pergunta em sua opinião podemos falar em um isolamento intelectual caribenho em relação ao restante da América Latina ao fato por exemplo de não dialogarmos com muita frequência ao menos não nas ciências sociais com a obra de Troulois Jean-Price Mars ou Glissant cujas obras poderiam contribuir e muito para os debates em relação a raça em nossos países será esse isolamento resultado de uma imagem arcaica do Caribe difundida desde os centros hegemônicos e assimilada pelo sul global que mantém o Caribe como objeto de estudo e raramente como fonte de análise bom duas questões acho que agora eu pego se vocês concordarem cinco questões do público e vocês respondem rapidamente que aí podemos fazer mais uma rodada por favor eu sou Carlos Dantas professor sênior do Instituto de Matemática e Estatística e coordeno um projeto aqui no EAS sobre as universidades eu vou fazer uma comparação porque eu fui privilegiado num certo sentido de fazer meu doutoramento em Berkeley de 61 a 66 e antes eu havia sido aluno da faculdade de filosofia aqui que era um núcleo antamente politizado quando cheguei em Berkeley percebi que estava tudo parado era uma calmaria total de uma volta para outra explodem os movimentos como está ocorrendo no Brasil meu orientador foi o professor David Blackwell que é o único negro foi o primeiro negro a ser membro da Academia de Ciências dos Estados Unidos e que foi fellow em Princeton e sofreu discriminação racial pois todos ao serem fellows em Princeton eram contratados para serem professores na universidade e o Blackwell não foi ele veio a sofrer discriminação de novo em Berkeley quando o departamento de matemática recusou-se a contratá-lo e só quase que 5 ou 10 anos depois é que o George Neiman que é um grande estatístico o contratou para o departamento de estatística em Berkeley do qual ele foi uma das figuras mais destacadas eu gostaria de sobre o ponto do racismo falar dois aspectos nos Estados Unidos esse racismo foi virulento da forma que todos nós vimos no Brasil ele foi sempre dissimulado tanto é que quantos negros se vê nessa universidade eu tive um colega negro e aí a palavra Black e negro parece que tem significado diferente no Brasil e nos Estados Unidos peço que encarem de uma forma só eu vou falar negro porque é a forma com que nós usamos aqui eu tive a oportunidade de viver aquele período da guerra do Vietnã do movimento dos direitos civis em Berkeley era um núcleo central de resistência de observar as ações do Black Panther Party tive a felicidade de ouvir o Malcolm X falar em Berkeley na época que ele defendia a supremacia da raça negra e isso era um horror porque ele vinha como Black Muslim mas o significado que o Malcolm X dava era um significado revolucionário e eu acho que na medida que ele foi evoluindo nessa direção eu acredito que ele foi morto não acredito como algumas das coisas que ocorreram com presidentes americanos mas aí o fundamental é que voltando para o Brasil de 73 a 77 eu fui pró-reitor de graduação nessa universidade a nossa universidade é extremamente burocratizada eu tentei abrir um diálogo permitindo que as sessões do conselho de graduação fossem divididas em duas partes a primeira com um tema livre não havia votação porque os colegiados em geral sufocam os docentes na base da burocracia e com isso então nós jogávamos a parte da tarde para a burocracia e quase tudo era aprovado assim sem grande discussão porque era óbvio um dos temas que eu propus foi exatamente o problema dos negros no Brasil e convidamos as principais raças lideranças do movimento negro o professor Cabenguele Munanga dessa universidade e quatro outras lideranças que já faz 15 anos eu não me lembro os nomes mas foi um debate riquíssimo que nós tivemos no conselho de graduação posteriormente eu senti uma resistência muito grande a levar à frente aquelas o resultado daqueles debates ou seja problemas de ação afirmativa etc que só agora quase 15 anos depois é que estão voltando à discussão e aí eu acho que no Brasil está se instalando um debate realmente importante e não vejo como simples não eu acho que é uma tarefa das mais difíceis bom desculpe ocupar o tempo mas eu quis dar uma breve visão do que eu pude comparar entre o que houve nos Estados Unidos e o que houve aqui durante minha vivência obrigado e quero parabenizá-los foi extremamente rica e fértil assim no sentido de provocar ideias as palestras de vocês dois obrigado Boa noite eu sou Mbuta sou estudante daqui da USP minha pergunta vai mais para o Nick é possível fazer uma ligação da do juramento de Caimã na verdade que dispara a revolução haitiana ligando por exemplo a questão que você coloca de da ideia de toda pessoa é uma pessoa que Fanon por exemplo traz para pensar a ideia das revoluções das independências africanas com a questão específica dos jacobinos ou separá-la já que o juramento por exemplo foi escrito em Kikong e não em francês foi um juramento que foi muito que se descobriu há pouco tempo eu não sei se você tem conhecimento desse juramento então eu queria é possível fazer essa ligação ou divergir de como se tem colocado a questão do Haiti porque geralmente se coloca que é ligado muito mais aos ideais francês você até colocou mas não vi você fazer a referência ao Caimã obrigado boa tarde boa tarde sou Rosângela Malaquias anos atrás no mestrado eu pesquisei juventude negra em Cuba e juventude negra em São Paulo nos espaços de lazer que eram os bailes black nós temos muitos bailes black aqui em São Paulo e descobri lá também bailes black similares aos que a gente tem aqui mas o que chamou a atenção na época na minha pesquisa do mestrado foi que os jovens brasileiros os jovens negros brasileiros tinham foi até uma das conclusões eles tinham sonhos e os sonhos os mais recorrentes eram comprar uma casa para a mãe mas eles não tinham escolaridade a escolaridade máxima que eu conseguia na época registrar era de sétima oitava série no máximo em Cuba eu entrevistei 77 jovens nos bailes e a maioria já estava na universidade e eles não tinham sonhos porque eles diziam para que que eu vou sonhar e atualmente atualmente já tem pouco mais não tem um mês ainda eu sou pesquisadora do NEIMB que é o núcleo do negro da universidade e escrevi um projeto para a internacionalização que a pró-reitoria abriu e o nosso projeto é justamente para estudar os estereótipos na mídia nacional sobre Cuba Haiti e Brasil então eu gostaria de ouvir vocês sobre os seguintes aspectos juventude nós temos no Brasil a juventude negra está sendo exterminada e morta todos os dias no Haiti não é diferente a gente sabe disso e as tropas brasileiras quando aparecem na mídia aparecem como heroínas então eu gostaria de ouvir como essas tropas estão agindo na realidade e a gente sabe exatamente como estão mas seria importante falar sobre isso com relação a arte Cuba sempre teve uma participação artística muito forte e era uma maneira deles se manifestarem porém eu gostaria também de saber como a juventude se no seu trabalho você tem registrado a questão do rap porque em Cuba sempre foi muito forte como uma maneira de manifestar um discurso contra o racismo e só para uma questão de curiosidade naquela época eu não gosto nem de lembrar porque eu estava pensando eu fiz o mestrado tem 18 anos olha que horror mas na época a minha argumentação era que nós tínhamos no Brasil o discurso da democracia racial que ainda existe por incrível que possa parecer versus o discurso da revolução então não há racismo em Cuba por causa da revolução e no Brasil imagina o democracia racial se vocês puderem comentar os dois os dois discursos seriam interessantes também obrigada eu parabenizo sem dúvida nenhuma as observações feitas aqui e sem dúvida nenhuma acrescenta muito nesse meu momento eu sou Ailton Santos a colega observou sobre a questão do genocídio eu nesses últimos anos deixei de ser menos professor e tenho sido mais um militante de causas que envolvem direitos humanos em especial a questão da etnia faço parte hoje do comitê contra o genocídio que nós denominamos da população preta, pobre e periférica e é de fato genocídio os números estão aí então primeiro ponto e segundo faço parte também da frente que nós estamos apresentando recentemente junto à Assembleia Legislativa o projeto de cotas que envolve porque São Paulo é o estado mais rico da União mas não existe um projeto de estado envolvendo as cotas no Brasil e por outro lado também complementando o trabalho numa ONG ADOS que justamente envolve refugiados no Brasil e consequentemente predominantemente hoje os haitianos nesses últimos anos ele vem somando um número bastante alto e consequentemente eu fico pensando de que forma Cuba e Haiti poderiam contribuir com uma discussão no Brasil que ainda por mais que estejam há muito tempo nas academias não se reproduz claramente na prática até pelos números que se apresentam por exemplo o ano passado foram mortos aqui no Brasil próximo de 5.200 jovens e predominantemente eles são 92% homens e 87% negros o que demonstra que a nossa democracia dita para todos infelizmente ainda ela está localizada em vários lugares em vários lugares e centralizados então nesse país eu poderia dizer que nós temos o país é dividido geograficamente racialmente portanto em relação a isso aí e mais eu só quero chamar atenção que nós fizemos recentemente 125 anos dita de uma dita libertação portanto a escravidão acabou mas só foi 1988 no Brasil que o racismo é reconhecido enquanto crime então a minha pergunta é inafiante e etc a minha pergunta básica é de que forma nós poderíamos aqui um país que ele é referência que ele tem a segunda população negra do mundo de que forma a partir do que vocês falaram nós poderíamos fazer uma trilogia para contribuir para um país que se diz que tem a democracia racial mas que na prática isso não perdura em função principalmente desses números que compõem o genocídio da população negra e pobre brasileira Oi, boa tarde meu nome é Gisele eu sou historiadora e estou fazendo mestrado atualmente pela Universidade Federal da Bahia e o meu tema de pesquisa é exatamente sobre as representações acerca da figura da mulher negra na sociedade cubana no contexto contemporâneo mas especificamente dentro da a partir do momento da crise do período especial eu achei bastante interessante as duas falas e eu gostaria de perguntar para a professora a senhora chegou a tocar no assunto sobre a questão da representação dos haitianos e as tensões acerca na relação entre Haiti e Cuba mas eu gostaria de perguntar mais especificamente como essa representação negativa acerca dos haitianos influi tensões territoriais dentro da sociedade cubana as representações acerca dos orientais das províncias como Santiago e outras e outras e isso influencia na forma como os imigrantes os migrantes do oriente da ilha são vistos na capital Havana pensando também no fato dessa migração ter crescido significativamente nos últimos anos principalmente a partir da crise econômica e pensando também que o seu tema de pesquisa abarca literatura e narrativas eu gostaria de saber se a senhora acredita que a figura da mulher negra passou a ser representada de uma maneira diferente a partir da crise econômica e se o enfoque no tema sexo que cresceu bastante a partir desse momento histórico a partir da década de 90 enfim se isso influencia em uma representação subjugada da figura da mulher negra é isso vou tentar recordar porque começou com aquelas perguntas dos estudantes eu acho que a primeira no caso cubano posso responder rapidamente que as terras não tem a ver porque tudo embaixo é a mesma lei então não tem coisa compartilhada ou parecida com respeito a questão dos sonhos eu acho que essa escassez ou essa falta de sonhos é geracional infelizmente em Cuba contemporânea acho que também isso surgiu em dois comentários problemas com a polícia por exemplo são também racializados em Cuba neste caso eu acho que deveria falar não só como alguém que trabalha sobre mas como americana porque vou falar de um lugar que tem um sistema carcerário pior do mundo em que a mesma coisa acontece com respeito à população negra nesse sentido eu acho que vou dizer que a mesma acontece em Cuba o mesmo problema com as cárceres com gente molestada molestada não com problemas não com a polícia na rua maiormente uma gente umas pessoas de cor em certo sentido mesmo que a polícia é maiormente ou muita de polícia é do oriente palestinos são chamados palestinos pessoas de oriente de Guantanamo que chegam após os problemas da crise econômica a Lavana para trabalhar pode ser gente também não branca mas pelo menos segundo o que eu tenho lido provocam mais problemas com outras pessoas de cor nas ruas pedindo documentos esse tipo de coisa as cárceres tem mais pessoas não brancas enfim esse problema é a mesma coisa em Cuba por suposto que não tem a mesma escala por exemplo como nos Estados Unidos ou talvez como o Brasil a violência brasileira não tem contraparte em Cuba isso sim não sei se estou lembrando tudo você falou do outro aspecto sobre a pergunta Haiti na perspectiva da juventude eu acho que o problema geral o professor de repente sobre a questão do talvez ele possa bom uma coisa que eu falei também da questão artística se a linguagem do rap está sendo analisada e o rap saiu duas vezes eu acho que você provavelmente conhece o grupo as crudas mas que logo foram saíam da Cuba que era um grupo de mulheres lesbianas de cor que falavam muito no seu discurso contra o racismo o sexismo contra as mulheres agora eu acho que o rap é muito menos escutado do que o reggaeton tem ainda um festival de hip hop de Cuba onde há um discurso anti-racista e muito progressista em vários sentidos mas agora tem uma coisa de não de culto mas uma coisa de algumas pessoas que escutam o rap segue sendo muito popular mas acho que a música mais escutada é mais reggaeton eu acho que se a imagem da mulher negra mudou como consequência de dos câmbios econômicos sobretudo o que eu mencionei antes sobre o turismo porque o país vendia um pouco em um lugar comum mas vendia um pouco a imagem da mulher negra mulata cubana que sempre existia na literatura no imaginário cubano acho que voltou mais fortemente depois da crise talvez isso está mudando agora já que não está no período especial justamente ou precisamente é um momento que ninguém sabe como se chamar enquanto com respeito a pergunta do senhor sobre se Cuba o IT pode oferecer alguns modelos acho que teríamos que pensar em experimentos não? eu não sei não tenho resposta muito obrigado ao longo do século XIX houve houve esta campanha de desinformação maciça para colocar o Haiti como um fracasso como também uma campanha muito real de torná-lo um fracasso mas como uma coisa selvagem uma coisa que é sempre esquecida e subestimada é que a revolução haitiana resultou em um dos únicos uma das únicas reformas agrárias bem sucedidas nas Américas primeiro no sul e depois no norte também no Haiti em 1800 e em 1810 houve um processo de reforma agrária e de redistribuição que teve consequências enormes em que cujo final também foi um dos fatores importantes na tragédia do terremoto é uma equação muito familiar se você mora no interior e você tem bastante terra para alimentar a sua família você pode ficar no interior mas se por outro lado esta terra é tirada de você e concentrada e reconcentrada na possessão de proprietários de terra então você precisa ir para a cidade você não tem nenhuma rede social talvez você conheça muito poucas pessoas você está numa situação muito frágil você precisa trabalhar nas fábricas fazendo as camisetas da GAP por preços terríveis então esta situação de reforma agrária e distribuição de terra persistiu em vários lugares por cerca de 150 anos depois de 1804 com relação a outra questão da internet sobre o isolamento intelectual eu gostaria muito de ouvir todos estes nomes este é o meu pão pão com manteiga cotidiano seria maravilhoso se tivesse alguma ressonância contemporânea aqui no Brasil eu deixo para vocês para que vocês digam se tem algum eco e interesse eu espero que sim e muito obrigado pela sua questão sobre o disparador e sobre o caimã o que o colega se referiu como a cerimônia nas florestas norte do Haiti em que Bookman um padre de voodoo fazia uma cerimônia que era geralmente considerada como o começo de uma revolta que depois se tornou a revolução haitiana foi o disparador que deu início a tudo isso você perguntou por que eu não falei sobre isso? e precisamente porque eu concordo com você foi o disparador e foi uma cerimônia de voodoo que foi muito intensivamente de dimensões boçais africanas mas a questão que eu estava fazendo não era sobre o que disparou a revolução mas determinar a sua modulação a partir de uma revolta ampla para uma revolução mas eu acho que é uma outra coisa que a gente pode falar muito antes da revolução francesa é só uma uma casa o contingente que São Domingo fosse uma colônia francesa e que houve uma revolução na França e que eles escreveram uma declaração dos direitos humanos é um fator histórico mas é contingente se nós observarmos séculos antes eu não sei se você está familiarizado com o documento chamado The Chart de Monde de 1222 neste documento que foi preservado pela tradição oral Sunyata Keta o fundador da sociedade Mundan articulou na verdade foi escrito e falado pelo caçador uma série de direitos humanos básicos não são os direitos dos africanos são os direitos de todos os seres humanos e na verdade nos últimos 10 anos houve umas duas versões deste texto publicadas e uma das coisas mais incríveis é que este quadro dos direitos humanos de 1222 começa com a declaração todos os seres humanos todo ser humano é um ser humano então eu não sei se os africanos no Haiti que criaram este provérbio em crioulo de alguma forma estavam usando mas isso já acontecia já existia no século XIII no Mali então a gente não precisa se referir a Paris para encontrar esta declaração universal uma outra pergunta que você fez sobre as forças brasileiras no Haiti eu não gostaria de dizer e passar o meu julgamento eu não fui ao Haiti nos últimos anos e de qualquer forma é uma situação muito complexa eu posso dizer que de todos os colegas e pessoas que eu acompanho todos os dias em blogs em discussões eu acho eu diria que há um sentimento difuso de que as forças brasileiras foram usadas desde 2004 para suprimir as mobilizações populares em favor dos candidatos populares geralmente a mídia diz que é Lavalaz mas eu acho que há um sentimento difuso de que há um uso mais generalizado de qualquer maneira destas tropas para suprimir qualquer forma de mobilização popular que seja apresentada na mídia como uma revolta gangues etc então eu não julgaria se isso é verdade mas eu espero e você me diga se há um debate no Brasil ocorrendo sobre o papel que essas tropas estão exercendo porque eu acho que este é o sentimento que os haitianos e os observadores mais próximos do Haiti têm que este é o papel que as tropas estão fazendo lá e depois a última coisa sobre a situação do racismo contínuo e desigualdade sobre a persistência do termo pós-racial e a persistência do racismo é claro que o Haiti continua a testemunhar uma distribuição desigual totalmente desigual de direitos e de riquezas aqueles que contam e aqueles que não contam e mesmo assim eu diria que essa declaração de mais de 200 anos nesta Constituição de 1805 de que todas as pessoas no território do Haiti são negros é uma fonte semelhante de norma é um padrão é algo contra o qual o estado real da sociedade pode ser julgado e medido como uma das criações haitianas mais surpreendentes e inventivas de centenas de milhares de coisas que você pode apontar eu acho que ela persiste como o tipo de norma numa situação de desigualdade contínua e até crescente mas então enfim eu gostaria de pegar outras questões de quem ainda não falou se tivermos se a gente podia fazer uma questões rápidas se existirem quem? bom então vamos anotar pegar algumas questões peço que sejam rápidas para que a gente possa dar a oportunidade para eles responderem também rapidamente bom eu sou Luiz Felipe eu sou aluno de doutorado da antropologia social sou aluno da Lília eu tenho eu adorei a palestra de vocês e eu queria discutir um pouco a relação entre as ilhas caribinhas e os Estados Unidos que tem um fluxo muito grande de imigrantes tanto no passado quanto atualmente dos Estados Unidos no caso de Cuba Flórida são as pessoas que refugiam e qual que se você tem informações sobre essas pessoas que saíram de Cuba e se a maioria que saiu de Cuba são brancas ou negras e se a população negra cubana na Flórida sente um tipo de racismo diferente ou quais que tipo de experiência eles tiveram depois de sair de Cuba em termos raciais e com relação ao Haiti é um número muito grande de imigrantes tanto em Boston em outras regiões dos Estados Unidos e no passado tem uma relação muito próxima com New Orleans e com eu adorei a sua fala sobre digamos um pensamento social haitiano que eu conheço muito pouco em relação a França eu queria saber como que esse pensamento ela também se espraiou via New Orleans para os abolicionistas norte-americanos e trouxe novas questões para além do bloqueio que a professora Líria já comentou como que a ideia do black o jacobismo negro pode ter trazido questões para pensar o processo de abolição dos Estados Unidos e vice-versa você falou que o Sandro Vertu era dono de escravos e os presidentes os founders americanos também eram donos de escravos e alguns deles eram abolicionistas e alguns deles também apesar de abolicionistas eles eram racialistas eles compartilhavam ideias racialistas da ciência do Gobinot do Agassiz e etc então é mais ou menos essas questões eu sei que o Boutor quer alguém Alguém Matheus Bom a minha pergunta é para a Rachel mas ela é com base digamos assim na palestra do professor Nick o que era interessante na palestra dele é que você via nessa triangulação Paris Haiti e África a formação de uma cultura política específica que podia ser traduzida por esse nome do jacobinismo negro e eu te pergunto como o caso é Cuba se haveria algo similar que pudesse digamos assim ser traduzido assim num conceito para o caso dos países ibéricos digamos assim qual seria a cultura política que estaria sendo sendo gestada se ela pode ser singularizada num conceito meu nome é Matheus eu sou aluno do doutorado de sociologia a minha questão é muito mais específica sobre a questão racial em si é sabido que a divisão de Haiti foi dada por questões raciais conflito entre brancos e mestiços e os negros por exemplo quando você realmente a ideia de Fanon Fanon tem uma das questões que ele leva por exemplo quando vai pensar a questão em África é o lugar do assimilado mestiço como esse sujeito poderia gerar conflito porque é um conflito que ele já tinha experiência do Caribe e da própria Martinique por isso ele escreve no Pelos Negros e que ele observa que teria em alguns lugares especificamente talvez por isso que ele vai e acho que abraça a Argélia porque a Argélia é um daqueles vamos dizer um dos o coração de Paris em África o coração francês em África assim por exemplo como Angola foi para Portugal eu queria eu vou juntar com a pergunta da da internauta eu de fato também tenho feito uma crítica com relação aos estudos que tem se feito no Brasil com relação a questões raciais por um lado se olha muito para a América faz um outro movimento olhando para a África do Sul mas muito pouco olham por exemplo para o Caribe para pensar a ideia da assimilação já que por exemplo se a gente vai analisar o colonialismo português durante muito tempo andou abraçado com os ideais franceses de pensar raça e assimilação e pensar na nação e no Brasil se tem se feito muito pouco isso na verdade então e a suposta especificidade do racismo brasileiro por exemplo eu encontro eu encontro em Fanon por exemplo e encontro por exemplo em Angola também então eu queria comentar isso e ver como se o professor tem essa essa leitura desse lado de Fanon por exemplo que ele vai na Argélia bom eu vou pedir para que vocês respondam agora Nick e Rachel de uma maneira mais breve porque também depois teremos um coffee break que então podemos ainda conversar informalmente a relação entre imigração e o movimento destas ideias depois de 1804 particularmente para os Estados Unidos é claro que predominantemente o Haiti nos Estados Unidos assim como em outros lugares no mundo atlântico é sempre colocou a revolução como um fracasso e uma barbaridade mas a ideia mesmo assim a palavra passa de um lugar para o outro especialmente na comunidade afro-americana nos Estados Unidos e dois números em especial no século XIX aparecem no meio de toda esta desinformação e desta campanha de más informações em primeiro lugar John Brown e a sua tentativa de forçar a questão do abolicionismo nos Estados Unidos ele foi muito influenciado pelas ideias da revolução haitiana pelo seu desdobramento pela criação do Estado do Haiti e a realidade histórica que ele leu precisamente não como um fracasso mas como um triunfo isto foi muito influente na sua revolta e também a outra questão que é muito conhecida que é Frederick Douglass e Frederick Douglass por muitas décadas ele foi um campeão do Haiti especialmente nos anos antes de 1862 quando o Haiti estava tentando obter o reconhecimento diplomático dos Estados Unidos que quando o país ainda não era ativamente sabotado Frederick Douglass foi uma pessoa que articulou a revolução haitiana e a existência do Estado do Haiti como um triunfo e um fato positivo no mundo da política global e na história humana e depois mais tarde quando ele se tornou embaixador do Haiti ele fez o seu melhor mas ele não foi muito eficaz porque essa é uma grande questão mas foi ele não se comprometeu muito e ele estava trabalhando para uma administração que estava em conflito e que o Haiti não era muito importante na sua agenda como era para Frederick Douglass então ele ele pôde realizar muitos objetivos que ele tinha quando ele aceitou a sua posição de representar os Estados Unidos no Haiti e finalmente na questão do Fanon é muito complexo e eu não tenho certeza se eu entendi completamente os detalhes da questão me diga se eu entendi direito mas eu acho que uma das coisas que é muito clara em alguns dos escritos de Fanon que foram coletados na Revolução Africana e os artigos que ele escreveu anonimamente para Mujadim para a Revolução Algeriana é que ele tinha uma compreensão muito complexa da África na época de 58 e 60 em que ele aparecia como um dos representantes principais da FLN algeriana e ele visitou vários estados africanos e aqueles recentemente independentes em 59 60 e 61 ele estava observando de uma forma muito perspicaz e presciente o aparecimento do neocolonialismo e ele estava tentando entender como aqueles países como a Algéria que ainda não eram independentes podiam evitar o problema do neocolonialismo então eu não diria necessariamente que ele via toda a África como assimilada mas que ele tem uma leitura muito complexa e articulada de diferentes lugares e culturas na África no período da descolonização Obrigada pelas perguntas eu acho que para falar sobre a história dos Estados Unidos e de Cuba seria uma resposta muito longa talvez alguns momentos interessantes só para mencionar que talvez não sejam tão conhecidos uma das razões pelas quais o Brasil queria anexar os Estados Unidos queriam anexar a ilha era para continuar nesta luta da escravidão nos Estados Unidos então isso sempre foi uma questão importante entre os Estados Unidos e Cuba você pode pensar em Nova Orleans no final do século XIX muitas estratégias de independência cubanas eu acho que Máximo Gomes e Antônio Macedo ambos viviam juntos num bairro afro-americano de Nova Orleans que era muito acolhedor para essa questão racial norte-americana eu acho que em termos da população recente uma resposta breve é que ela não é branca ela é representativa de Cuba eu acho que somente nos primeiros anos do exílio histórico são brancos depois você tem uma imigração muito mais representativa da população cubana e a questão de Mateus eu acho que ele também me permite trazer uma coisa que eu esqueci de responder aqui para esse estudante que é a questão da importância do Haiti em Cuba você falou sobre más informações eu acho que da mesma forma o Haiti não é principalmente representado de uma forma negativa em Cuba eu acho que ele é visto sim como um modelo historicamente mas um modelo que foi suprimido no discurso oficial no século XX você pode ver referências positivas à revolução haitiana como uma inspiração potencial mais de 100 anos depois e será que há algum legado ibérico essa é uma questão difícil é claro que a questão da pureza de sangue em termos de raça mas eu acho que uma coisa que é interessante é a ideia da escravidão e da individualidade um código medieval de raça mas enquanto eles permitiam que a escravidão dizia que as pessoas eram objetos ela também dizia que eles eram sujeitos então os escravos tinham direitos diante da lei então há muitos casos interessantes na história cubana em que as pessoas enquanto escravos traziam reclamações sobre todos os tipos de pessoas então tem essa questão do sujeito e objeto que é particular nesse caso cubano eu não sei se tem alguma coisa parecida com a tradição jacobinista mas quando você pensa no Haiti e como uma versão deste tipo de pensamento igualitário eu acho que é hora de concluir Rafael agradecer muito as duas belas palestras e participações queria agradecer muito ao IEA e agradecer ao Rafael sobretudo pelo trabalho dele e o empenho e agradecendo ao Rafael agradecer a todos os demais funcionários aqui do instituto e dizer que enfim esse projeto RACA é um projeto que é aberto a todos e que um dos objetivos nós já estamos realizando aqui que é justamente introduzir eu também concordo com a pergunta da internauta introduzir um pouco essas tradições caribenhas que de fato não são tão experimentadas aqui no Brasil e eu penso que esse evento foi um exemplo de como nós podemos pensar em políticas de paralelismo e políticas de diferenciação quando nós estávamos aqui o Nick estava dando a sua palestra eu fiquei impressionada como nós também usamos o termo boçal mas salvo engano acho que não há engano boçal é que o escravo boçal era o escravo que não falava a língua e que portanto seria mais facilmente aprisionada por contraposição ao ladino então eu uso só desse exemplo para dizer como muitas similitudes podem ser diferenças também e que essa que é a vantagem de a gente introduzir no país uma perspectiva comparada não só com os países europeus ou norte-americanos mas também com os países como disse a Rachel com o Caribe esse universo de ilhas que todas juntas formam um território muito maior queria agradecer por fim a presença de todos vocês as questões tão boas e dizer que sempre o Rafael ele pediu para avisar e convidar o público para um coffee break aqui Rafael aqui fora aqui fora muito obrigada a todos vocês a todos vocês